Nossa, vou encostar, eu passei Eu acho que não pega mais não Acho que sim Escuta Ai que nessa explosão, explosão, explosão Na hora que eu cheguei já deu uma explosão Falei, opa Só porque eu cheguei... Ô Roberto, você come aí pra eu pegar a minha máscara lá dentro? É isso Aqui é a rua de trás, na frente de cá de lá Ai, caiu Olha lá, olha lá, olha lá Olha o problema Pronto, acabou o problema É, pior que acabou mesmo Acabou o problema Acabou o problema Acabou o problema É Celso até chegar, minha filha Até Celso chegar Eu já recolhi as assinaturas dos candidatos Até Celso chegar eu já recolhi as assinaturas dos candidatos Não 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 É...